Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu antes de mais gostava de recentrar aqui o debate, estamos aqui a discutir o Orçamento de Estado e é sobre isso que esta Câmara está a debater com o Sr. Ministro e por isso gostaria de começar por agradecer ao Sr. Ministro pela estratégia, pela clareza e pela consistência. Em 2015 e todos os quatro anos que antecederam, tínhamos uma narrativa e essa narrativa dizia que não há alternativa. E hoje confirma-se, e todos os dados assim o confirmam, que afinal havia alternativa. E agradecer por isso ao Sr. Ministro não só ter relembrado as palavras que usou em 2015 mas pelo facto de ter permitido dar com a sua consistência e com a sua firmeza apesar dos oraltos da desgraça, garantir esses resultados para os portugueses. E por isso, em nome do Partido Socialista, mas também em nome das portuguesas e portugueses agradecer o facto de recuperar essa esperança e de confirmar que a ilusão em que vivem os partidos de oposição não é mais do que uma negação daquela que é a realidade que todos vivemos. E por isso o modelo que o Sr. Ministro trouxe a este Orçamento e que é uma continuidade daquele que é o Orçamento que está em vigor presentemente é um modelo que permite a redução e o alívio da carga fiscal e claramente isso se traduz em benefícios para os cidadãos. É um modelo que permite que registemos o maior crescimento económico da zona euro e isso naturalmente é irrelevante para recuperar o ânimo e a energia que a economia portuguesa precisa. É um modelo que permite o aumento das exportações ao contrário daquilo que continua a ser negado pela oposição. É um modelo que permite a redução do desemprego e a criação líquida de emprego ao mesmo tempo que permite um cumprimento da execução orçamental. Mas é também um modelo que resolve problemas no sistema financeiro. Aqueles problemas que foram detectados após a famosa saída limpa que afinal de limpa tinha rigorosamente nada e felicitá-lo pela capacidade e pela conquista histórica, essa sim histórica de conseguirmos recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos e a importância que isso tem para toda a estabilidade do sistema financeiro e para aquilo que isso significa para os portugueses e para a capacidade de se financiar de toda a economia portuguesa. Mas não é de sumer-nos também falar na recuperação dos rendimentos dos trabalhadores e naquilo que isso significa também na retoma da confiança dos consumidores e dos investidores. E por isso, com tudo isso, é importante perceber que com este orçamento nós estamos a redirecionar uma nova esperança para os portugueses. Estamos a retribuir aquilo que eles confiaram em nós no momento eleitoral. E por isso, aquilo que eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro, apesar da oposição, nós devemos claramente continuar este caminho, agradecer-lhe esse caminho, porque a oposição de facto continua cativa da sua própria estratégia, muito depressiva e muito desconstruída e claramente autonegada. Muito obrigada.